Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar como que é um QGBT, como que ele funciona, como analisar um diagrama, como entender na onde entra a sua energia, na onde a média tensão vira baixa, como que você vai estruturar isso aí. Esse aqui é o QGBT, nesse prédio eles chamam de PGBT, painel geral de baixa tensão. Mas é o QGBT que você vai ter no seu prédio. Aqui você tem as entradas de energia que vem do transformador, que já rebaixou de média tensão para baixa. Então esse quadro aqui você só tem baixa tensão, por isso o nome, Quadro Geral de Baixa Tensão. Vamos lá entender agora como é que funciona para analisar o diagrama. Então esse aqui é o diagrama daquele quadro. Você tem as três entradas dos três transformadores. Os três disjuntores. E os dois links. Você pode trabalhar com um transformador, com dois ou com três transformadores. Esse quadro inteiro aqui é o seu QGBT, que aqui nesse prédio eles chamam de PBT. Por quê? É o seu painel de baixa tensão, ou o seu quadro geral de baixa tensão. O transformador rebaixou de média para baixa tensão e você alimenta aqui as suas outras cargas, os seus outros quadrinhos. Vamos pegar o nome aqui como exemplo. Ele alimenta esse QLFNB. Cada um desse aqui é um quadro que o seu QGBT alimenta. Esse é o diagrama desse quadro. Beleza? Deu para entender como é que funciona? Como que é composto um QGBT, os disjuntores, o link, a entrada, transformador? Tudo isso aqui compõe o seu quadro geral de baixa tensão, que com toda certeza vai ter no seu prédio. Espero que você tenha gostado. Se não está inscrito no canal, já se inscreve. Clica no sininho para ser avisado toda vez de vídeo novo. Curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Forte abraço, até a próxima e... Fui!